Música O rap, o hip hop, que é o estilo de música que eu faço A gente sempre falou dessas questões, a gente sempre criticou, sempre denunciou Eu tenho uma música que eu falo que se eu tô com o microfone é tudo no meu nome É sobre isso que eu me refiro, se a gente tem a oportunidade de falar pro povo e pelo povo Tem que saber o que tá falando, tem que saber o que tá exigindo, o que tá pedindo, o que tá reivindicando Importante a verdade vir à tona de uma forma acessível pra essa molecada conhecer, saber o que aconteceu Saber o quanto foi ruim e triste a história recente do país Eu sei disso porque eu tenho uma história de militância dentro da família Meu avô teve os documentos presos no arquivo do DOPS, teve preso Então eu sei porque a minha família me contou Muitos não tiveram acesso, não tem acesso a essa história E vão poder saber agora, acessando ali de uma forma fácil Que não foi tão legal Se você tá pedindo a volta do militarismo, irmão Dá uma acessada e vê a verdade lá Sou só mais um neguinho pelas ruas da vida Que quer se viver de fazer um som e jogar bola Rap e mood sou eu, sujeito homem Então eu tô comigo que vou me tomar Música 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 Legenda por Sônia Ruberti